Fala minha querida guilda da LBE, Manolo Pitty aqui na área, justamente com ele, o homem das notícias, over vida! Bom dia, boa tarde, boa noite galera, é isso aí Manolo Pitty, tamo aqui mais uma vez com mais um Drops de notícias pra galera que curte aí os vídeos da LBE. Meu velho, seguinte, campeonato tá chegando, não é hora de dar notícia, eu quero praticidade. Por quê? Campeonato Dota 2 da LBE chegou novamente e eu tô doido pra poder escrever a Master Task. O que que eu fiz? Entrei na lbe.com.br, fiz meu login e eu fui me inscrever no campeonato. O que acontece? Agora tem que ter gold. Meu velho, eu não faço a mínima ideia de como é que eu faço pra comprar gold. Exatamente, Manolo Pitty. Aliás, se você não percebeu, a gente deu uma atualizada no nosso site também, já colocamos ali um banner mais bonito pra galera, mais interativo, tem também sistema de gold, a aba da Midas Club também já tá aí no nosso site também, pra você quiser saber. Então, é isso aí, Pitty. Como é um campeonato que vai ter um pouquinho mais de tempo, vai ter duas aí, como você falou no seu vídeo, vai ter duas divisões. Dessa vez, o campeonato custa 100 de gold aí pra participar. R$24,90, menos de R$5,00 por jogador e eu vou explicar como que a gente vai fazer pra conseguir aqui se inscrever. Pra ficar mais fácil pra galera se inscrever e não ter que comprar aquele pacote que vai mais do que o dinheiro que você vai usar pro teu campeonato, a gente colocou ali o 100 de gold, né, pra todo mundo fazer inscrição pro campeonato aí tranquilamente. Bom, entrou no perfilzinho, vai tá aqui o perfil das equipes, eu já tô participando da MasterCouse, vai entrar aqui, ó, você vai ter no teu perfil a parte de planos. Então, desceu ali, clicou nos planos, opa, já surgiu aqui, ó, em barras de ouro que valem muito mais do que dinheiro, mano, Pitty. Ô jabá, ô jabá. Vamos chegar então, clicou comprar e vai abrir aquela abíssima do PagSeguro, aí você vai colocar o seu e-mail aqui pra fazer a compra. Eu já vou entrar com o meu e-mail da LBR, chegando mais aqui, não tem conta do PagSeguro? Não tem problema. Entrou aqui, já vai vir pra tela do pagamento, pacote de 100 de gold e aí a gente já vai começar a fazer o cadastro aqui. Então é isso aí, mano, Pitty, já comprei, já autorizou e aqui, ó, já caiu 100 de gold na minha conta, tá lá, vamos pra inscrição. Ô, Pitty, agora aí, ó, o pessoal não tá sabendo, mas nós tivemos uns convites aí pra entrar na nossa equipe e... Eu queria deixar de surpresa, mas já que você comentou, cara, eu vou ser bem sincero que a galera vai chorar. Será? Ah, galera, eu tô pensando só em tirar um membro da equipe aí que eu não tô muito satisfeito. Não gostou? Mas, ó lá, ó, tem uma galerinha aqui, ó, que resolveu vir jogar com a gente a Season 1 da LBR, será que vai dar jogo, Pitty? É, cara, o Sumay e o Fierro até curtir, eles pedindo pra entrar, mas o Pitty pediu eu vou botar pra ralar, mas eu não gosto dele, lembra aquela trechinha que teve. Então, eu tô pensando em colocar ele pra fora da equipe e colocar outra pessoa. Teve um tal de Zai aí que também pediu uma solicitação. De repente, ó, a gente pode meter aqui, ó, PPD pra reserva e o Zai pra jogar, hã? É uma, é uma, vou pensar, cara. Vamos lá, então, confirmando a inscrição aqui da nossa equipe, Sandy Gold já na minha conta, confirmadíssimo. Inscrição realizada com sucesso, Mano Pitty, já estamos dentro do campeonato. Sabe o que tá faltando agora? A gente partir pro treino, exatamente. Fecha esse overwatch, fecha esse vídeo e cai pro Dota, porque a gente tá precisando de treino. Fechadíssimo, então, Mano Pitty. É isso aí, galera. Tá facílimo se inscrever aqui no campeonato da LBE. Vai ter muita gente jogando, vem se divertir com a gente. Lembrando pro pessoal, essa primeira série é amadora. Assim que acabar essa, começa a Liga Pro com os times convidados. E aí, meu amigo, eu quero ver quem vai subir, quem vai brigar pra chegar no topo, quem vai brigar pra não cair, porque, meu amigo, vai ser, ó, uma beleza esse campeonato. Vai ser competitivo pra caramba e eu já tô vendo acontecer aí, já tô vendo a galera entrando no clima dos campeonatos da LBE que estão chegando. Vou ficando por aqui, o gotinha já tá aberto e vambora pros drafts que já começou. Vambora! Falou, pessoal! Falou, pessoal!